Ainda bem que você tá se dando bem Na sua nova vida, né? Não lembra mais de mim, virei um qualquer Só que não Falar pra todo mundo que já superou Uô, uô, e o meu telefone cê nunca pagou Uô, uô, e de vez em sempre Você me faz umas propostas indecentes Assume que eu sou a sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou a sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Igual a mim você nunca encontrou Igual a mim você nunca encontrou Ainda bem que você tá se dando bem Na sua nova vida, né? Não lembra mais de mim, virei um qualquer Só que não Falar pra todo mundo que já superou Uô, uô, e o meu telefone cê nunca pagou Uô, uô, e de vez em sempre Você me faz umas propostas indecentes Assume que eu sou a sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou a sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou a sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou a sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Igual a mim você nunca encontrou Não sei amar, mas sei fazer amor Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a gente tá Se você não tá fazendo amor a gente tá Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E nove sua beleza Minha parceira Diane Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim É o piseiro apaixonado do vinho Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do seu nego E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego E esse seu namoro E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se engana E esse seu namoro E esse seu namoro E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego E esse seu namoro E esse seu namoro E esse seu namoro tá ficando feio E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego Vem voltar aqui pro seu nego Cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Ah, cidade inteira, sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oi, não tô acreditando no que eu tô vendo Oi, quem é esse boy aí vai logo esclarecendo Como é que você tem a cara de pau? Ontem tava em cima da minha cama Virando o olho, me chamando de gostoso E dizendo que me ama Isso não é amor Se fosse amor, você não pisaria no meu coração Isso lá é amor É botaria Mas qualquer coisa mais tarde me liga Isso lá é amor Se fosse amor, você não pisaria no meu coração Isso não é amor É botaria Mas qualquer coisa mais tarde me liga Bora Marcos, você é o melhor Oi, não tô acreditando no que eu tô vendo Oi, quem é esse boy aí vai logo esclarecendo Como é que você tem a cara de pau? Ontem tava em cima da minha cama Virando o olho, me chamando de gostoso E dizendo que me ama Isso não é amor Se fosse amor, você não pisaria no meu coração Isso lá é amor É botaria Mas qualquer coisa mais tarde me liga Isso não é amor Se fosse amor, você não pisaria no meu coração Isso lá é amor É botaria Mas qualquer coisa mais tarde me liga O filme chegou Essa pra tocar no paredão No solinho do VM é pra você se preparar Não quero ninguém parado Joga essa bunda pro ar Quando esse solo tocar Quando esse solo tocar Vai novinha, vai descendo Rebolando até o chão No solinho do VM é pra tocar no paredão Vai, 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 vai Receba Vai, bicho No solinho do VM é pra você se preparar Não quero ninguém parado Joga essa bunda pro ar Quando esse solo tocar Quando esse solo tocar Vai novinha, vai descendo Rebolando até o chão No solinho do VM é pra tocar no paredão Vai, 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 vai Vai, bicho O filme chegou Solinho envolvido É mais uma do VM É mais uma do VM Joguei as nossas fotos Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Meu coração Tô no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É o que que sabe que eu te perdi Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Tô no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É o que que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É o que que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me O VM chegou Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome você Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar e ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for ser Quem dera se você soubesse E se abaixone Coração de bebo não tem dono Ou ao que o orgulho me cegou demais Fiz coisas que só um canalha faz Sei que feri seu coração Quando te fiz de boba Mas também sei que quem amar perdoa Não teve sentimento, amor Tava bebo demais Quem ama e bebe, trai Quem ama e bebe, às vezes trai Não teve sentimento, amor Tava bebo demais Quem ama e bebe, trai Quem ama e bebe, às vezes trai Me dê outra chance Que eu prometo que não faço mais Coração de bebo não tem dono Ou ao que o orgulho me cegou demais Fiz coisas que só um canalha faz Sei que feri seu coração Quando te fiz de boba Mas também sei que quem amar perdoa Não teve sentimento, amor Tava bebo demais Quem ama e bebe, trai Quem ama e bebe, às vezes trai Não teve sentimento, amor Tava bebo demais Quem ama e bebe, trai Quem ama e bebe, às vezes trai Não teve sentimento, amor Tava bebo demais Quem ama e bebe, às vezes trai Quem ama e bebe, às vezes trai Me dê outra chance Que eu prometo que não faço mais Repertório novo do VINIBBB Repertório novo do VINIBBB É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair E mais, você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê tava na cama Nenhum DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê tava na cama Nenhum DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair E mais, você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê tava na cama Nenhum DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê tava na cama Nenhum DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Pega descendo que pra cima é contravão Vem por fim A gente sai de guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver vingadores com a turma E acaba indo pro cinema Sozinho Cê tá lá na fila Z Cadeira 5 De repente um desconhecido Na 4 Sem calcular Sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa sala Não planeje nada A gente sai de guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver vingadores com a turma E acaba indo pro cinema Sozinho Cê tá lá na fila Z Cadeira 5 De repente um desconhecido Na 4 Sem calcular Sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa sala O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa sala Não planeje nada O filme chegou, bebê! Receba, e se abaixou Voluntariamente tô ouvindo nossa música Lembrando que era só atravessar a rua Matar nossa vontade Essa parte da minha vida eu chamo de saudade E quando vejo dois talqueando suas fotos Ligando restrito pra ouvir sua voz linda E como é linda Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer vazinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ter Mentira Na rede social é só mentira Eu posto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente Então pouco tempo me ensina Me ensina Eu corro pra qualquer vazinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpo encaixa Essa parte da minha vida eu chamo de Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ter Mentira Na rede social é só mentira Eu posto o contrário da minha vida Eu posto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente Então pouco tempo me ensina Mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ter Mentira Na rede social é só mentira Eu posto o contrário da minha vida Eu posto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente Então pouco tempo me ensina Me ensina Oh 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 Receba e se apaixone Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um ó E se você quer desistir, nós tem uma opção melhor Antes de desistir do amor E tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Bora aí, cara do meu empresário Fico em incidência, eu sozinho e você sou Por que que a gente não se amar, um no outro e dá um ó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor E tenta o meu, por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor E tenta o meu, por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto